Música Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou a lama do rio Eu vi um chié, mandando um divadar E um aradu, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru O jozo é, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira Roubado uma disquiforia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Ficou um luxo mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana O caos a queimou, queimou, a lama do rio Eu vi o chié, andando devagar E o maratum, pra lá e pra cá E o caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Bojas do ué, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais desereto, mais urubo ameaça Pegou balaio, fui na feira Roubado uma disquiforia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Ficou um luxo mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana O homem roubado nunca se engana Obrigado.